Oi, meus lindos! Tudo bem com vocês? Então, tá bom! Vamos lá? Hoje a nossa atividade é de letras e é uma atividade bem legal de se fazer. Eu espero que vocês gostem! Vamos pegar a folha onde tem um caminhão com todo o nosso alfabeto. Olha só que legal esse caminhão, hein? Ah, vocês vão pintar esse caminhão e deixá-lo bem bonito! Agora, o que nós vamos fazer? Ah, nós vamos... Eu vou ler, vou virar a folha para eu poder ler para vocês, tá bom? Pinte as caixas com as vogais de verde. Então, com o verde, o lápis verde ou o giz de cera, vocês é que vão escolher. Nós vamos pintar as vogais, as caixas com as vogais com a cor verde. Pode ser verde claro, pode ser o verde escuro. Eu já falei para vocês que a tonalidade não tem problema. Só cuidado, porque às vezes o verde escuro, ele esconde a vogal. Ele vai esconder a letra. Então, só tomem cuidado com isso, tá bom? Mas pode ser tanto verde claro como verde escuro. Não tem problema. Vamos continuar. E as caixas com as consoantes de vermelho? Ah, então, as caixas que tiveram as consoantes... A tia Alessandra já falou isso para vocês nos outros vídeos, o que é vogal e o que é consoantes. Então, as caixas com as consoantes de vermelho. O vermelho, gente, é a mesma coisa. Eu sei que vocês têm um vermelho mais escuro, um vermelho mais claro, então escolham a tonalidade. Só cuidado para não esconder as letras, porque senão a gente não consegue ver, né? Não esqueçam de colocar o nome e a data. Essa atividade aqui é do dia 29 do nove. Olha só que legal, já estamos em setembro, estamos terminando o mês de setembro, estamos caminhando para o mês de outubro. Pessoal, pintem bem bonito esse caminhão, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!